Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindo ao Good Vibe Games. Hoje eu tô aqui com o meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleira dos Zodíacos. Salve Vini! Fala galera, boa demais? É isso aí, vamos falar um pouquinho hoje do XG mais de virgem. E pessoal, aquele nosso recadinho, se inscreve no canal, dá o like pra gente, ajuda muito. Acompanha também nas redes sociais, Facebook, Instagram, acompanha as lives do meu time. E produção, solta a vinheta! É isso aí galera, hoje a gente vai falar do Virgão da geração passada, o Sijima de Virgem, o Homem Silencioso. E como todo review, a gente vai começar aqui pelos status do personagem, vamos dar uma olhadinha nos atributos dele. Bora lá Vini? Bora lá, vamos começar aqui com o PV, ele tem um PV de ranking S, 17.883 de PV, um ataque básico, um ataque cósmico de ranking B de 2078, uma defesa cósmica de ranking S, de 519, ataque físico e não usa, defesa física ranking A, 527, velocidade de ranking A, 246. Repare gente, ele tem um PV e uma defesa alta, porque ele é um personagem que ele precisa sobreviver, ele precisa de rodadas pra ele funcionar no sua plenitude. A gente também vai explicar que velocidade é um atributo que falta no Sijima, mas ele precisa. Não é pelo fato dele ser lento, que por exemplo, não é que nem o Afrodite, que você pode deixar ele jogar lá atrás não. O ideal é que ele jogue antes dos inimigos. Já que você citou o ataque dele, hein Marquinho, vamos aproveitar então e falar como é que funcionam as habilidades do Sijima, o nosso frijão de eras passadas. Gente, pra gente começar a entender o Sijima, vamos falar primeiro dessa habilidade que são os 4 portões. Por que que eu vou falar primeiro? Porque o Sijima, vocês vão ver que ele gira muito em torno de acelerar essa habilidade pra ela rodar em seu nível completo e assim causar todos os tipos de debuffs. Ela pode causar debuffs e danos. Como é que ela funciona? A gente vai tratar ela aqui no level 5, tá? Ela no level 5, primeiro, que toda vez que você utilizar ela, ela tem 100% de chance de reduzir o custo de energia do Sijima em um ponto na próxima rodada. Isso a partir do level 3, ela já acontece. Só que o level 3 é com 65% de chance de reduzir. O level 4 já é 100%. Além disso, toda vez que você colocar, ativar essa habilidade, você vai marcar como se fosse um selo desse inimigo. E aí, toda vez que esse inimigo jogar, ele vai ativar um portão na ordem. Primeiro, ele vai ativar o portão da vida. Esse portão vai reduzir o ataque físico e cósmico dele, no level 5, gente, em 45%. 45%. Faz a metade do ataque do seu inimigo ali e vai pro saco. Exatamente. Isso durante três rodadas de ação e pode ser purificado. Além disso, quando ele jogar de novo, ele vai abrir o segundo portão, que é o portão da velhice. Esse portão vai fazer com que o seu inimigo sofra mais dano. No level 5, vai aumentar em 40% a mais o dano que esse cara vai tomar durante três rodadas de ação, também podendo ser purificado. E outra coisa, gente, por mais que ele possa ser purificado, o portão não sai desse alvo. Então, você purifica, mas na próxima rodada, ele vai abrir o próximo portão. Também a purificação não reseta a ordem dos portões. Ele vai abrir o próximo portão, independente se ele for purificado ou não. Lembrando, gente, que o alvo que ele estiver atacando, tá? Se for um alvo que joga duas vezes, como é a Atena, como é o Shiryu Divino, esse alvo vai apertar, já vai acionar dois portões, o primeiro e o segundo. Ou seja, esse alvo já vai aí no level 5, causar menos 45% a menos de dano e tomar 40% de dano a mais. E o terceiro portão, gente, o portão da doença, ele o que ele vai fazer, gente? Ele vai aumentar o custo de energia do seu adversário. No level 5, vai aumentar em dois pontos. E o portão, o terceiro portão, ele já não pode ser purificado. Tanto o terceiro quanto o quarto, que depois do quarto nem... E já que a gente falou do quarto, o quarto, que é o portão da morte, esse sim é o portão que causa dano. E esse portão, gente, como é que ele vai funcionar? Ele vai causar um dano equivalente no level 5 a 50% do PV máximo do seu oponente. Isso com limite máximo de 1000% do ataque cósmico do Shijigo. Que é um limite bem alto, mesmo o ataque cósmico tendo sendo o A, né? Tem que lembrar, gente, que isso daí é um golpe muito forte. Você com o I-50% da vida do seu adversário é absurdo. Tem que contar que tem um bônus, né, Vini? É isso aí. Ainda tem esse bônus que é, se o alvo tiver com 50% ou menos de PV, esse cara vai morrer. O cara que vai ser excluído como se fosse a exclusão da Atena. Não tem ressurreição, não tem trás de volta, não tem acordo. Então, na hora que abrir o quarto portão, gente, esse cara vai tomar um dano ou ele vai morrer de uma vez ou ele vai tomar um dano muito alto. Exemplificando, gente, se ele tiver com 75% de vida, ele vai acabar o turno com 25% de vida. Se ele tiver com 50% de vida dele, ele vai ser excluído do campo. Ou seja, se for um canon que tem uma segunda vida, ou seja, é muito bom também para você matar um Shion Tsapuri, que é um personagem que está incomodando bastante gente. Então, ele é um personagem lento. Ele funciona que parece que nem o Thanatos, né? Que assona as habilidades conforme o inimigo vai causando a ação, né? Mas ele tem uma mecânica bem diferente, que o Vini vai falar agora, das passivas, que ele pode acelerar esse portão. É, e detalhe, gente, é por isso que ele tem um ataque de rank D, porque o ataque D ele não necessariamente precisa do dano cósmico. Por mais que ele tenha um ataque básico e o Tesouro do Céu, que eu já falamos aqui a pouco, que dá o dano com base do dano cósmico, mas o portão dele, que é onde você vai causar o dano massivo mesmo, é com base no PV do adversário. Então, pessoal, agora que a gente já entendeu como é que funcionam os quatro portões dele, você precisa entender também, gente, que essa habilidade funciona como se fosse um selo. Você marca esse alvo e ele vai rodar os quatro portões nele. O Shijima, ele tem outra habilidade que funciona como selo também, que é o Ungio. Eu não sei se é assim que eu pronuncio, mas eu vou falar dessa forma. O Ungio, o que ele faz, gente? No level 5, ele vai dar, o golpe básico vai dar 120% de dano cósmico. Ele vai ter 100% de chance de adicionar esse selo de Ungio. Esse selo não é purificável. Além disso, ele tem 60% de chance de abrir o próximo portão desse alvo. Esse selo do Ungio, gente, é importante por causa da passiva dele, que é a rendição divina. Nós vamos falar dela agora. A rendição divina, gente, vamos considerar ela aqui no level 5. A partir do level 3, quando você já entra no campo, ela vai reduzir em 1 o custo de energia da habilidade do Shijima no primeiro turno. A partir do level 2, ele vai aumentar a velocidade, considerando que no level 5, em 115 pontos por 3 rodadas. Além disso, os ataques do Shijima, toda vez que ele atacar, ele tem uma porcentagem de chance de dissipar os reforços do seu alvo. Sendo que no level 5, ele tem 50% de chance de dissipar com qualquer ataque. O principal reforço do Shijima, gente, é inclusive tirar o cara do véu. Só que você não consegue tirar o cara do véu com um ataque básico ou com o portão. Você não consegue mirar nele. Aí que entra outra habilidade da rendição. E quando ela for ativada com o Tesouro do Céu, no level 5, é 100% de chance de dissipar os reforços dos alvos. E vocês vão ver na habilidade do Zouro do Céu que você consegue fazer um estrago muito grande com isso. Antes de eu chegar nele, só fechar aqui por último, porque a edição divina é uma passiva muito forte, sim. Além disso, gente, além de tudo que eu já falei, vai fazer com que todo mundo que está com um dos selos, seja os quatro portões do Guda ou o Umbiô, sofram dois ataques adicionais, causando 200% de dano no level 5. Então é uma baita de uma passiva. É, ela faz muita coisa. E que nem o Vini falou, essa habilidade de conseguir dissipar alguma coisa, como o véu de Afrodite, como o esconderijo ali que o Kano fica, né, atrás da ilusão. E agora também, né, a gente sabe que está vindo o Mingo por aí, que é um outro personagem que usa essa mecânica de ficar escondido. Cara, faz muita diferença. Faz muita diferença. E eu citei aqui na passiva o Tesouro do Céu, porque no level 5, gente, tem 100% de chance do Tesouro do Céu dissipar os reforços desse alvo. E o Tesouro do Céu, como é que essa habilidade funciona? Ela vai acertar o alvo principal e mais dois alvos, o que age antes e depois desse alvo principal. Como se fosse o Shiryu, só que atacando o Shiryu de Vê. E aí, ele vai atacar três vezes esses alvos, causando 110% de dano cósmico no alvo principal e 75% para os alvos antes e depois, no level 1. No level 5, é 150% de dano e 100% para os outros dois. E 100% de chance de dissipar, fazendo aí com que o Shijima realmente se torne um personagem que tem essa mecânica única. Sim, você matar o cara que tá do lado do cano, você vai fazer com que o cano apareça. E além disso tudo, gente, no level 5, é 100% de chance de abrir o próximo portão. Então, se atacar um alvo que já tá marcado pelos quatro portões, ele vai abrir o próximo portão, 100% de chance. Então, pra vocês verem, gente, ele funciona muito na mecânica de acelerar esses portões, porque quanto mais rápido ele tá ativando, mais rápido o seu oponente vai sendo massacrado por eles. Ele tem a passiva que vai dissipando ataques, que vai reduzindo o custo de habilidade de um já no primeiro turno, que aumenta a velocidade. É um personagem muito forte. É, é um personagem muito forte. É um personagem muito complexo, porque ele tem muita mecânica, que nem o Vinho tá falando. O fato de ele conseguir acelerar um serro, de ele conseguir causar dano em um personagem que tá escondido, faz com que ele seja muito versátil. O problema é que ele é meio caro pra você upar ele. Mas ele é um personagem muito versátil. O pessoal falou pra todo mundo pular ele, pular ele. Só que eu quero ver agora que o meta vai ser Cânon e o Escorpião. A gente tem um personagem que consegue revelar esses dois personagens que jogam escondidos, velho. Vai ser um contra-meta do caramba. E agora que já falou do golpe, vamos falar um pouquinho aqui do oitavo sentido? Bora lá. O oitavo sentido, gente, eu ainda não consegui liberar todos, mas não tem segredo. Tem que estar no seis. Aqui no primeiro ele vai dar ataque cósmico e PV. No segundo ele vai me dar PV em resistência de status. No terceiro ataque cósmico e resistência a crítico físico. E no último PV em resistência a dano físico e cósmico. E vínculos? Com quem que o Minionão de Cabelo de Fogo tem vínculo? Ele tem vínculo aqui com o Shun Divino. Faz sentido um pouquinho porque, pelo que a gente já conhece, o Next Dimension, o Shun, ele tem um certo embate. Mas não o Shun Divino, o Shun normal. Vou botar o Divino aqui, acho que é porque o Shun Divino é um cavaleiro mais utilizável do que o Shun normal. Cavaleiro mais utilizável e também, querendo ou não, mais difícil da pessoa upar e ir para cinco estrelas. Lembrando, gente, que segundo o Next Dimension, o Shun, ele é proclamado ali o próximo cavaleiro de Virgem. Então, por isso que os dois têm esse vínculo importante aí. Um pouquinho atrasado, mas aberta de spoiler. Esse vínculo vai dar PV, ele tem o vínculo com o Shaka, que faz sentido também, os dois de Virgem, que vai dar ataque cósmico. Ele tem o vínculo com o Ik Divino, que vai dar PV, e o vínculo com o Odisseu, que vai dar ataque cósmico. E de Cosmo, Vini, como é que você está buildando o seu personagem? Então, de Cosmo, gente, lembrando que esse meu Shijim, eu acabei de pegar ele há pouco tempo e ainda não foquei nele. Eu estou sem recursos focados nele, então coloquei o Cosmo aqui só para ter uma ilustração. É, é como é que eu quero bombar ele. No solar, gente, eu quero colocar o Cântico, aumentar um pouquinho a perfuração cósmica, a perfuração de defesa cósmica. Eu não estou focando tanto mais em que vai dar um ataque cósmico, mas se for para focar em ataque cósmico, tem dano, tem cósmicos melhores como o Rosário. Mas como a gente viu na probabilidade que ele vai atacar muito com o PV do adversário, com o Portão, então eu acho que o Cântico vai encaixar bem aqui nele para aumentar ainda mais esse dano. É, lembrando que no solar também, caso você precise de controlar a velocidade dele, enfim, como a gente falou, é importante você ter um Sijima rápido, é importante você ter um Sijima que ataque antes ali dos seus adversários, entendeu? Então você pode também colocar aí um anel de foro, então você pode colocar um Cântico, então cósmicos mais focados ali em velocidade. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho do Estrela, que eu também estou nessa pegada de perfuração. Eu quero fazer esse teste com a perfuração para ver se vai dar esse impacto no dano que eu espero que dê. É, caso você queira procurar novamente velocidade e ataque cósmico, o B já foi, é o mais recomendado. Se você quiser ir lá no extremo da velocidade, aí você vai para o Anoma, que é o cósmico que mais dá velocidade aí dentro do jogo. E aí na parte do Lunar, Vini? É, no Lunar, aí eu já compensei um pouquinho a velocidade, coloquei o Runa do Destino, procurar um Runa do Destino com velocidade. Obviamente a gente vai procurar tanto o Runa quanto o Tântico com velocidade também para compensar, mas por enquanto o Runa do Destino acha que complementa melhor a velocidade com o PV e a defesa física, que são atribuições que ele precisa também. Aí no lendário você está indo com o Vibora, né? Lembrando que o Sijima é que nem o Tanatos, então parte do dano que ele vai causar vai acontecer logo depois que o personagem agir, entendeu? Que o alvo dele tomar a ação e aí que ele vai evoluir os portões, consequentemente aí sim que ele vai ser executado pelo Portão da Morte. Então o Vibora aí pode fazer essa diferença. Um outro que a gente deu uma estudada aí, a gente quer ver se roda legal também, é o Elfo de Vento, que é um cósmo um pouquinho mais focado ali no ataque cósmico do personagem. E, obviamente, o Dente de Dragão é sempre um cósmo fantástico para um personagem que você precisa que sobreviva, né? Para que ele dá aquela sobrevida a mim para o personagem. A IV da Resurreição pode ser uma boa pedida também por cima, apesar de ele já ser um personagem bem rápido, né? Da gente querer buildar ele bem rápido, se você for jogar com o Sijima um pouquinho mais ali para trás, talvez ele seja bom. Mas o cósmo lendário a gente sabe também, sempre focando ali no sub-atributo de velocidade para conseguir extrair o melhor aí do seu personagem. Sim. Botando o ataque do Vibora, porque ele vai dando não só o dano do portão, mas o dano do Tesouro do Céu também pega no jogador que já jogou. E a passiva que vai ativando o pessoal que está com o Sijima. Então os caras já jogaram, vai dar um dano maior ainda. O Dino é um cara que ataca muita gente no campo. Sem contar que o próprio Vibora aí é um cósmo que já é focado em ataque cósmico. Ele já dá uma porcentagem maior aí de ataque para o personagem. Então ele já conta aí por ser um cósmo mais ofensivo. Agora aqui na casa dos cavaleiros, gente, no tempo aqui das cores, onde a gente fica mendigando pétala de rosas para jogar no tomo dos nossos cavaleiros, nosso menino está no controle mental aí, ao lado da June, da Rune, ao lado do Perseu aí de Algoz, ao lado do Grande Mestre, Algoz de Perseu, né? Ao lado do Grande Mestre, vira pétiles ali, a nossa sereia, stripper, e o nosso Limes aí, cavaleiro A. E está também a Xauling, né? A Xauling de Uça, Xauling de Uça menor. Essa Xauling me incomoda tanto na torre do relógio. Ela é um personagem muito chão. Ele está aqui. O bom é que ele está no tempo porque é fácil de evoluir, né, gente? É um tempo bem comum, então você consegue evoluir. Nós somos free to play, sabemos que tempo é uma coisa que você vai evoluir com tempo. Bastante tempo. Bastante tempo e bastante paciência. Ao mesmo tempo, são personagens que você consegue evoluir bem, que você consegue passar isso para cinco estrelas facinho, e são coisas que você pega e encaixa mais comuns. E, bom, gente, eu acho que deu para a gente resumir bem o nosso Shijima, o Virgem de Eras Passadas. Ele é um personagem muito forte, muito forte mesmo, só que ele é um personagem caro, gente. Então, você começar a brincar com ele aqui, a gente sugere um 4-4-1-3. você rodar ele bem assim, você já pode ir com PVP, com segurança, no mínimo um 5-4-3-3. E para rodar, vou falar assim agora, esse cara está... Para rodar é o 5-5-5, porque ele realmente é um personagem que todas as habilidades deles se beneficiam aí de um upskill de alguma forma, né? Então ele não tem nenhum ataque ali, que é só um ataque básico, e não faz absolutamente nada. Todo ataque dele faz alguma coisa, e todo ataque dele aumenta alguma coisa quando você coloca um livro nele. O problema é que ele é um personagem que ele é lento para rodar, ele demora para realmente conseguir começar a causar dano efetivo ali nos personagens. A gente está no meta dos personagens que tem muita vida, e a gente tem muita cura. Então, por mais que ele tenha essa execução aí de 50%, isso tem que acontecer num time correto, e ao mesmo tempo, ninguém pode estar ali realmente defendendo aquele personagem, porque senão a sua estratégia vai para o saco. Então ele é um personagem que vai ser bem difícil de jogar, mas ele também, na mão de alguém que saiba jogar com ele, e que saiba o que fazer com o personagem, ele também vai ser bem difícil de cauterar, porque a maioria das pessoas não vão nem saber como que ele funciona. Então, ele é um personagem de mecânicas bem complicadas. Mas como o Vini falou, eu acho que a gente já explicou tudo que a gente tinha para explicar aqui do personagem, o Vini conseguiu pegar ele, eu não. Espero que, eventualmente, a minha ligação me ajude e eu consiga retirar o meu sistema de vídeo, porque eu acho o personagem bem interessante. E, gente, não esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like no nosso vídeo, que ajuda demais, a gente está bem feliz com o crescimento do canal. Continuam seguindo a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, a gente já está fazendo bastante live no rostinho, e eu acho que eu vou ficando por aqui. Vini, até mais! É isso aí, galera. Deixa aqui também um comentário seu se você pegou o Shijima, se você está usando ele. Eu pretendo começar a usar ele bem adiante, mas ele, como o Marquinhos falou, é um cara que é complicado, ele é um personagem lento, você tem que acelerar, deixar ele bem rápido, de preferência, colocar uma luna, um chum para se acelerar, ele para jogar mais de uma vez, então é um personagem complicado, é um personagem meio estratégico. Mas é isso aí. Pessoal, um abraço, até a próxima. Valeu, Marquinhos! Valeu, time!